Companheiras e companheiros, reunidos nesse terceiro chamado da floresta, vocês sabem que uma das maiores riquezas do Brasil é nossa diversidade, a diversidade de nossa população, dos nossos costumes, do meio ambiente e da produção. Essa nossa diversidade exige que sejamos capazes de garantir igualdade de oportunidades para todos e em todas as regiões. Daí a importância desse terceiro chamado dos povos da floresta para todo o Brasil. Vocês, reunidos aí na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, irão debater com ministros e representantes de meu governo as políticas necessárias para dar continuidade à inclusão social e produtiva dos povos da floresta. Ao fazer isto, ajudam todo o Brasil a avançar em direção ao desenvolvimento sustentável, porque estaremos construindo juntos políticas que permitirão conciliar crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Meu governo tem o compromisso com os povos das águas e das florestas. Queremos avançar ainda mais e pactuar ações em favor da inclusão a partir do potencial da floresta. Sabemos que isso só será possível se contarmos com a efetiva participação de vocês. Aliás, juntos, já construímos soluções como a inclusão de produtos da sociobiodiversidade na política de preço mínimo e nas compras pelo programa de aquisição de alimentos, a oferta de assistência técnica específica para extrativistas e o pagamento do Bolsa Verde para 72 mil famílias de extrativistas assentados e ribeirinhos. Sei que ainda há muito por fazer. Precisamos manter o esforço de incluir no Bolsa Família todos os que precisam. Demos os primeiros passos na tarefa de garantir acesso à água com tecnologias adaptadas à Amazônia. E isso é só o começo. A regularização fundiária persiste como um dos nossos maiores desafios, assim como o aprimoramento dos instrumentos de fomento à produção sustentável. Neste ano em que a humanidade está diante da importante tarefa de construir um novo acordo para enfrentar as mudanças do clima, a luta de vocês pelo respeito à diversidade e pelo desenvolvimento sustentável na Amazônia ganha ainda mais importância. Cabe a todos nós mobilizarmos, especialmente, a juventude da floresta, pois o protagonismo dos jovens extrativistas nesta luta será fundamental para todos os brasileiros e brasileiras. Somos herdeiros das lutas de Wilson Pinheiro, de Chico Mendes, da irmã Dora de Stang, de José Cláudio e Maria, e de todas as mulheres e homens anônimos que morreram em defesa de uma vida digna e sustentável para os povos da floresta. Quero continuar dialogando com vocês para desenvolver e aperfeiçoar as políticas que fortaleçam o extrativismo no Brasil, que tornem essas lutas cada vez mais vitoriosas. Parabéns ao Conselho Nacional das Populações Extrativistas por organizar esse terceiro chamado dos povos da floresta. Um excelente encontro para todos os representantes dos povos da floresta, brasileiras e brasileiros, que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do nosso país, pelo qual tanto lutamos. Um abraço fraterno a todos. Um abraço fraterno a todos.